São muitas perguntas, principalmente quando você busca um estado não muito conhecido por muitos brasileiros como Texas. Nesse vídeo eu vou responder várias perguntas de pessoas que me mandaram nas minhas redes sociais sobre o Texas. Vamos comigo? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Kaká, moro aqui no Texas, região de Dallas, Fort Worth. Estou nessa metrópole imensa aqui no norte do Texas. Se você é novo aqui nesse canal, não deixe de se inscrever, principalmente se você tem interesse nesse estado tão maravilhoso e muito, muito mais, muito maior, muito mais cheio de coisas incríveis do que a gente vê aí nos filmes de faroeste. Por favor, se inscreva aí para não perder nada. Compartilho muita experiência, muita coisa aqui sobre o estado do Texas e Estados Unidos em geral. Então clica aí nesse botão vermelho que você vê aí, ó, subscribe se estiver em inglês ou inscreva se estiver em português o seu YouTube. Não deixe de clicar e ativar o sininho para não perder nada. Quando eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. E esse vídeo vai ser para responder algumas perguntas. Vou dividi-lo em dois, tá? Para não ficar muito longo o vídeo e vocês conseguirem aproveitar e assistirem até o final, tá? Eu recebi muitas perguntas e resolvi de última hora, tá? Fazer essa caixa de perguntas lá no meu Instagram. Então se você não me segue lá, me siga também porque eu faço... É mais fácil abrir caixas de perguntas lá, tá? Então quando eu abrir você vai ficar por dentro também. Vai lá correr, mandar sua pergunta e quem sabe ser respondido. Eu tento responder todo mundo, tá? Eu claro que se tem algumas perguntas que nos últimos vídeos estão repetidas e aí acabo filtrando, né? Mas tem vários vídeos de perguntas e respostas aqui no canal que eu tenho colocado como é viver no Texas. Aí eu elenco alguns assuntos para colocar no título para diferenciar um de outro. Então vamos começar. A primeira pergunta foi da Zaborowski. Esse é o nome dela no Instagram. Oi, sua linda. Obrigada. Quero morar aí com a minha família. Com a família, filha e marido. Quero ser enfermeira aí. Vale a pena? Olha, essa área vale muito a pena, tá? Se você tem especialização na área de saúde, principalmente se é enfermeira, você tem até um visto específico para isso e tem muita gente aqui contratando, tá? Então vale a pena você fazer uma pesquisa aí nos sites de busca para você confirmar essa informação, óbvio, né? E também no local que você quer, você coloca lá o local que você quer vir, que você quer morar e ver se está tendo vaga naquela região, né? Eu não sei se você quer vir aqui para Dallas ou se você quer ir para Austin, Houston, né? São vários locais bem distantes um do outro, que o Texas é imenso, mas lotado de oportunidades, né? Então vai muito do perfil da sua família e do seu perfil onde você quer morar. Mais vagas tem. Eu tenho uma entrevista aqui no canal com a Ellen, uma querida. Nela, ela veio como babysitter, né? E acabou se formando aqui. Não esqueço o nome, eu vou colocar aí na tela qual que é o termo que usa, né? Mas ela atua hoje como se fosse médica aqui, tá? Então a carreira de enfermeira aqui, ela é muito bacana, tá? Você consegue atuar, prescrever, né? Como se fosse um... como se fosse médico mesmo. Você consegue prescrever remédios e tal. É bem interessante, tem um leque muito amplo aí para você subir, né? Os degraus e conseguir aí sucesso na sua carreira. Então sim, vale muito a pena, tá bom? A segunda pergunta foi da Ana Isa. Ana Isa Cunha, também sobre a área de saúde. Olha, tá bombando aí, hein? Essa área. Como são os hospitais? Tem planos de saúde público? Então são duas perguntas em uma. Ana, os hospitais aqui, eles são muito bem estruturados, né? Você encontra diversas áreas. Às vezes um hospital engloba várias áreas. Ou você tem hospitais especializados. Por exemplo, hospital de ortopedia, hospital de maternidade, que geralmente tem separado também. Enfim, hospital infantil. Então sim, os hospitais são bem bacanas aqui, tá? Eu não sei qual que é o como que você quer dizer com essa pergunta. Mas, enfim, a estrutura é muito top. Pelo menos aqui na região de DFW, tá? Com relação a planos de saúde, se tem públicos ou não. Tem um plano aqui conhecido como Medicaid, né? Que você precisa buscar um profissional da área, um broker responsável por montar, pesquisar e licenciado no Estado pra poder te passar maiores informações, tá? Mas você tem sim o Medicaid, que é pra pessoas de baixa renda. E você precisa passar essas informações pra pessoa pra ela poder verificar se você se aplica, se a sua família se aplica ou não. Então, como eu já disse aqui no canal, ainda trarei alguns vídeos futuramente, no futuro próximo, se Deus quiser, voltados pra essa parte aí de planos de saúde, que tem sido muito pedido aqui, tá? Mas a gente precisa conversar com uma pessoa que tenha realmente licença no Estado e possa realmente conversar melhor com a gente. Ok? A terceira pergunta, na verdade, foi um comentário da Stony Thalita. Ah, Thalita. Um abraço, Thalita. Ela pediu, ela deu uma sugestão, né? Que eu faça mais vídeos aqui andando pela vizinhança, como eu fiz muitos aí no ano passado, né? Andando, mostrando a região e tal. Pode deixar, viu? Ótima sugestão e sim, eu tô esperando, provavelmente na próxima semana eu já consigo, na minha caminhada, que eu tô voltando, se Deus quiser, fazer caminhada, gente. Pessoa que deu uma enxadinha, então eu tô precisando realmente voltar com as caminhadas. Eu tô voltando aos poucos, porque tava muito frio, aí esquentou demais, agora esfriou de novo. Hoje de manhã, 7 graus que fez. Então assim, bem provável que na próxima semana eu vou voltar com as minhas caminhadas e entre uma ou outra, eu vou dar um giro assim, pode deixar, tá? Fiz vídeos há pouco tempo de carro, né? Passando e tal, mas eu sei que vocês preferem aqueles que eu vou mostrando, andando, né? Conversando também. Então pode deixar aqui, sua sugestão está anotada e eu estou querendo sim voltar a fazer os vídeos nas regiões aí, nos parquinhos. Agora que tá chegando o verão, né? Primavera e tal, eu vou conseguir mostrar mais parques, né? A gente conheceu vários já aqui, depois dos últimos que eu gravei, então vai ser bem interessante. Pode deixar nos próximos meses, nas próximas semanas, nos próximos meses, vão ter vários vídeos aí mostrando a região. Coloquem aqui pra mim, nos comentários, né? Qual tipo de vídeo vocês mais gostam, né? Se são esses vídeos de perguntas e respostas, que eu sei que vocês gostam. Se vocês gostam de vídeos voltados aí pra vlogs, mostrando passeios, se vocês preferem bate-papo aí, andando, coloquem pra mim, tá? Isso é muito importante pra eu saber filtrar, né? E qual direção tomar aqui com os vídeos do canal. A Yasmin, é a quarta pergunta. A Yasmin Adriele, ela colocou assim pra mim, quais serviços mais se encontram pra imigrantes? Bom, Yasmin, sempre que eu tenho essa pergunta aqui no canal, eu bato na mesma tecla, tá? Tem muitas variáveis, né? Não tem distinção se você é imigrante ou se você é americano, né? Com relação ao mercado de trabalho, tá? Mas tudo depende. Depende de quê? Se você tem permissão pra trabalho, qual que é o tipo de visto que você veio, se permite ou não você trabalhar, né? Se você tem esse Work Permit. Aqui no Texas, gente, você é muito difícil, tá? Você conseguir trabalhar, né? Nos meios normais, você conseguir procurar trabalho, né? Nos meios normais, que são o quê? Os sites de busca de emprego e tal. Se você não tem Work Permit. Se você não tem permissão de trabalho, né? Então, se você não tem pra você procurar nos meios normais, né? De busca de emprego, você vai ter uma dificuldade muito grande, né? Mas, claro, sempre tem pessoas que podem te ajudar, né? Até conseguir esse tipo de permissão, como funciona. Pra isso, eu indico assessorias pra visto, né? Assessorias de imigração. Se quiserem, entrem em contato comigo que eu posso passar, tá? Pra vocês. Mas, enfim, voltando à sua pergunta. Então, depende muito do se você tem permissão. Seu nível de inglês, né? Suas qualificações, seu histórico. Então, tipo de serviço, você encontra em qualquer área, né? O mercado, tanto no Texas, quanto no resto do país, tá bem aquecido, assim, com relação a vagas, né? Você tem vagas de todo tipo. Seja na área da beleza, seja na área da saúde, seja na área de TI, né? Tecnologia de Informação. Seja na área de construção. Mostrei outro dia aqui como que é, né? Construindo casas, tá construindo a todo vapor. Então, eu não distinguiria aí qual tipo de serviço. Depende muito do título que eu falei aqui agora, tá bom? Quinta pergunta. Mais uma vez, tá? Eu tô quase chegando no final desse vídeo, que como eu disse, eu dividi. Colocar poucas perguntas. Vou ser no máximo sete. Então, eu tô quase acabando. Mais uma vez, eu queria agradecer vocês que entram aí na alma desse canal e me ajudam realmente a fazer o canal. Por quê? Esse canal é voltado única e exclusivamente pra ajudar, né? Aquelas pessoas que têm interesse em informação, que querem conhecer mais sobre o Estado, compartilhar experiências, né? Eu amo fazer isso. Eu amo esse canal. Eu amo o trabalho de consultoria que eu tô prestando e assessoria. Me procurem, se quiserem saber um pouco mais. Então, muito obrigada, tá? Todos vocês que têm mandado as perguntas toda vez que eu abro caixas de perguntas. A próxima pergunta é também da Yasmin. A Yasmin mandou duas. Qual a duração da Drive no Texas? Olha, eu descobri isso outro dia, na verdade. Eu já fiz até vídeo também no canal falando sobre a Drive License. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo links que podem ajudar vocês que estão aqui no Estado ou estão vindo a aplicarem pra fazer o curso. Tem o curso online que você pode fazer antes de, inclusive, levar os documentos que vai te poupar aí, fazer a prova teórica lá na hora e tal. Mas tem um vídeo mais completo sobre a Drive License que pode também ajudar vocês, tá? E eu descobri esses dias porque eu tenho que renovar a minha, né? Então, eu acabei descobrindo o tempo porque eu não tinha isso fresco na cabeça. Mas qual que é a duração de uma Drive License no Texas hoje? Depende. Depende de quê? Primeiro, se você não é residente, né? Permanente. Então, se você tá em um processo de visto vai depender da duração do seu visto, né? Vai depender da validade aí do seu formulário de imigração. Então, vamos supor que você é imigrante, chegou agora, né? Tem um visto aí de dois anos. Então, a sua carteira vai valer pelo período desse visto, tá? Que é até dois anos. Se não, se você veio e seu visto é mais longo, tem mais tempo, você vai valer de acordo com o seu visto. Mas, pra quem já é residente permanente, por exemplo, se tá entre 18 e 84 anos, pode valer até 8 anos a sua carteira, tá? Se você tem mais de 85 anos, mais de 84, né? Se tem 85 pra cima, aí você vai ter que renovar a cada dois anos. O que que acontece quando você chega, muda o status imigratório, sei lá, muda, sai de imigrante pra residente permanente, aí você tem que fazer renovação logo que termina o prazo anterior, né? Da sua carteira de validade, aí você tem que renovar, tá? Mas pode valer até 8 anos, né? Pra residente permanente, tá bom? Se tiver mais dúvidas, também tem o site do DPS no vídeo que eu coloquei sobre carteiras de motorista, que eu falei, né, sobre a driver license aqui do Texas. E varia, tá? Varia de um estado pra outro. A legislação de trânsito aqui nos Estados Unidos é por estado. Então, a duração de 8 anos é pro Texas. Pode ser que pra outro estado é completamente diferente, tá bom? Vamos pra penúltima pergunta. E se você ainda não se inscreveu, o que é que tá esperando? Coloca o dedão aí. 70%, não, 60 e poucos por cento das pessoas que me assistem aqui não são inscritos. Não deixa de se inscrever, porque você não vai ficar por dentro aí das novidades de tudo aqui do canal, né? Promoções, tudo que eu trouxer aqui. Tem muitos projetos em andamento, então não deixa de se inscrever. A próxima pergunta é da Thalita Gomes. Ela colocou assim pra mim. Muito caro pra quem chega e vai alugar carro nos primeiros dias. Como que funciona? Eu vou mostrar um site pra vocês, vou ali pra tela do meu computador, que ele você consegue alugar, inclusive antes de sair do Brasil. Hum, vamos lá, vamos lá pra tela. O site que eu vou mostrar pra vocês, eu vou deixar aí o link, né, pra vocês acessarem. É www.rentalcars.com É como se fosse um broker de carros, né, de locadoras. Então você tem aqui, ó, várias marcas pra alocação, ó, as principais. A Hertz, é... Essa dólar, euro, eurocar. Tem várias. Então você aqui coloca, é... Tem free cancellation na maioria dos books das reservas, mais de 60 mil locais, né, suporte em mais de 40 línguas. Então aqui você pode mudar, ó, qual que é a língua que você quer. Você pode clicar aqui pra colocar, por exemplo, drop-off car. Se você entregar o carro num local diferente, qual que é a sua idade, tá? Tem que marcar. E aqui você coloca, ó, picape, qual que é o local que você quer. Eu coloquei aqui o aeroporto. Quanto que você quer buscar, o horário, quanto que você quer entregar. E você pode fazer a busca. Vou colocar aqui pra entregar, é... No dia seguinte. Vamos colocar aqui só pra gente ver por dia quanto que tá. Aí você vem aqui, e manda o search. Tá vendo aqui? Vai mostrando, olha, as principais companhias. Aí você escolhe, olha, você tem um local de buscar, se você quer ir com o shuttle, né, com o ônibus, buscar. A locadora te pega lá naquele local. Ou se você quer pegar lá mesmo na locadora, né, que fica lá no aeroporto. Aí aqui o preço, ó, quanto que você quer pagar. O que que você quer que tenha no carro, ó. Se você quer, ah, quatro portas. A milha, se é ilimitado, se não é transmissão automática. Não sei por que que eles colocam isso, porque aqui tudo, a maioria, é transmissão automática, né. Qual que é o tamanho? Vamos colocar um carro pequeno aqui. Aqui embaixo, olha, tem algumas opções, né, de supply e tal. Aí aqui você vai ver, olha, você pode buscar pelo recomendado, você pode buscar pelo mais barato, pelo mais caro. Aí aqui esse valor, não se assustem, tá, é porque eu coloquei um dia apenas. Então se você aumentar esses dias, o preço vai caindo. Vamos ver aqui, vamos editar aqui pra vocês verem. Eu quero por, sei lá, vamos por um mês. Um mês, então vai ser até dia 12 de maio. Vamos buscar aqui. Olha só. Um mês. Low to high. Tá dando aí umas, por volta de 2 mil dólares por mês, né. Aí aqui a gente tem, quando você vê aqui, olha, aqui tá como free cancellation, você pode pagar no picape. Aí você vem aqui, olha, e olha o que que é que você tá cotando, né. Qual que é o carro, o que que ele, o que que tá incluso ali. Olha lá, tá incluso, você pode cancelar até 48 horas antes, milhas, ilimitadas. Aí se você quiser adicionar o seguro, aqui eu já falei uma vez, seguro é, é obrigatório o seguro pra carro, tá. Então você vai, se você for adicionar, você coloca aqui yes. e se não, se você tem outra opção, né, se você tem um cartão de crédito, por exemplo, que te permite contratar o seguro, você também pode fazer isso, aí você coloca não, tá. Mas o seguro é obrigatório você ter logo que sai da locadora. Então aqui, olha, vai mostrando, olha, tudo que tá no breakdown, tudo que tá incluso ali, tá. então, é mais ou menos esse o custo, tá, pra você alugar. Tem outras opções? Tem, ainda vou trazer aqui algumas opções diferentes pra vocês, né, de aplicativos e tal, mas, de uma forma rápida, o mais usado é esse, tá. Eu vou deixar pra vocês o link aí, se vocês quiserem simular outras, outras opções. Última pergunta do dia, por isso que eu falei que são poucas hoje, né, porque eu queria mostrar esse site de carros aí pra locação, senão o vídeo ficaria muito grande. A última pergunta é da Lilian, Liliane, Liliane Miyamoto. Até quando vai esse calor? Ah, ela deve ter falado isso porque eu fiz um post esses dias mostrando aqui como tava quente. Ih, nossa, muito quente. Mas assim, Liliane, o Texas, eu já falei em alguns vídeos, você às vezes acorda com 7 graus, como foi hoje, e a temperatura chega aí a 20 e tantos, quase 30, tá, no mesmo dia. Mas a época de calor começa mesmo, pelo que eu vi na previsão, semana que vem já começa aí a ficar entre 15 e 30 graus. Então, esse calor vai piorar muito em agosto. Agosto é o mês mais quente do ano. Então, assim, é muito calor mesmo. Chega até 39 graus, né, aqui na região. Ano passado foi muito calor. Mas, vai chegando setembro, outubro, outubro já começa a melhorar, tá? Então, até quando vai o calor? Até mais ou menos meados de setembro e outubro já começa a ficar mais agradável, temperatura de novo, tá? Então, a gente tem um período bem longo aí de calor aqui no Texas. Se você não gosta muito de calor, né, que não é muito um lugar pra você, apesar de que, como eu sempre digo, eu também não sou muito fã de calorão, aquela coisa louca, você ficar suando, aquela confusão. mas aqui tudo tem ar, né, os carros, quando chega agosto, gente, se eu não vou pra piscina, né, ou pra um parque aquático com a minha filha, é da casa pro carro correndo pro lugar que você vai, porque aqui tudo tem ar condicionado, tá? Seja escolas, seja restaurante, seja as casas, tudo tem ar. Então, se você for alugar um carro, por exemplo, o ar, né, é primordial. Esse foi o vídeo, pessoal, espero muito que tenham gostado. Se você não for respondido, eu vou seguir a sequência dessa vez. Se você não for respondido nesse vídeo, vai, vai ser respondido no próximo, tá? Talvez no domingo ou na terça-feira. Ainda vou decidir se vou trazer um vlog no domingo, uma caminhada, ou se vai seguir aí o restante das perguntas. Tá bom? Mais uma vez, obrigada. um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.